Olá, eu sou o Chiquinho Júnior, esse é a Bete Ferreira e hoje estamos aqui no O Que Tem Pra Ver. E vamos falar dessa série polêmica e maravilhosa que é White Dot. Essa tá, é uma das mais criticadas e bem faladas, não toma, essa todo mundo gosta, pouca gente falou mal. É a primeira temporada que foi premiadíssima, os aviores também premiadíssimos e a segunda temporada também tá... Já tinha uma expectativa em cima dessa segunda temporada e parece que vai ter a terceira temporada. Já vai ter, a terceira já tá, então acho que alguns personagens estão meio imunes a esse assassinato. Como é a maravilhosa Jennifer Pollett, quem é? Quem é essa figura maravilhosa? Eu lembro dela da época do American Pie e da Legalmente Loida. Legalmente Loida. Aquela... é... lendária aquela cena com a Reese Witherspoon, que elas dançam, que ela é manicure e a Reese Witherspoon vai... A Ellie, né? Ela vai salvar a... Eu não lembro o nome dela, dando legalmente Loida. Ela vai ter um personagem também. É, ela vai salvar o personagem da Jennifer Pollett do marido. Então, vamos falar do personagem dela na série, o que você acha? Olha, na primeira temporada, a personagem dela me irritava de uma tal maneira... Por mais que eu goste da Jennifer Pollett... E ela foi pra lá com o potinho, com as cinzas da mãe... Rolling eyes... Rolling eyes... Ai, gente, ela é maravilhosa. E esse papel, acho que foi escrito assim, pra ela se cair no céu, né? Porque ela se empregou completamente. E tá com ele nos pontos até hoje, né? Pois é. Pois é. Ela e o Mike White, o showrunner, né? O roteirista da série... Ação roteirista... É, ele é tudo, né? Ele é uma figura muito interessante, o Mike White. Ele vem de uma família de evangélicos... É verdade. E ele, desde cedo, sabia que ele não se encaixava ali naqueles padrões... Mas, pelo jeito, o pai dele também não se encaixava. Uma hora, o pai dele se tocou de algumas coisas e se assumiu gay. Saiu do armário. O pai do Mike White. Do roteirista. E o Mike foi estudar, né? Ele formou em faculdade. Logo começou a escrever, é dele, o roteiro da Escola de Rock com Jack Black. Vários outros filmes, né? Você viu bem com a Jennifer... com a... Eu não sei o nome de França. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Muito Jennifer. É, muito Jennifer. E ele é um ator também, mas fez poucas coisas, mas ele também participa de reality shows. Ele é uma constante no Survivor, que é esse tipo de reality show de... A pessoa vai para um lugar inóspito e tem que sobreviver. É, 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 aquelas coisas assim... É. Caralho. Então, ele gosta dessa coisa. A natureza faz parte dele mesmo, né? Isso é legal. É maravilhoso. É um dos melhores showrunners. Pra mim, hoje em dia, é ele e o cara que fez o Breaking Bad. Eu não vi Breaking Bad. Nossa senhora. Você sabe que eu não tinha visto também. Eu tinha visto alguns episódios do Breaking Bad. Sim. Mas eu não tinha visto a série inteira. Esse ano, eu peguei ela. Foi assim, em um mês eu fiz as três temporadas. E é maravilhoso. E agora eu tô vendo o Better Call Saul. É. Já tô na segunda temporada. Foi certo. E ele é esperado. Eu tinha que fazer isso. Ele fazia um arquivo X. Caralho. Não. Não tem talento. É aquela coisa. Não é? Vai. E ele vem aí com nova série. Que não vai ter nada a ver com Breaking Bad. Sim. Parece que é alguma coisa de ficção científica, mas eu não tenho certeza. Vamos ficar na frente. Mas voltando pro Michael White. Sim. Né? Você gostou mais da primeira ou da segunda temporada? São diferentes. Mas eu gosto mais da segunda, eu acho. A mais atual. Que ainda não terminou. É. Que ainda está assim no ar. Porque começa a segunda temporada já com uma morte. É. Que ninguém sabe quem morreu. Quantas pessoas vão morrer. Quem é essa segunda. Está bem agapacrista. É. 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 Chega aí. Pois é. Mas eu gosto mais da segunda, eu acho. Sim. Sim. Eu não sei dizer. Eu sei pelos personagens. Porque a Jennifer é a única que está nos dois, né? É. É. E é com o mesmo personagem. A atriz está com o mesmo personagem. Eu acho que eu gostei mais da primeira, porque eu gosto mais da... Assim, eu gosto mais de Itália e Itamonina do que Havaí. Sim. Porém, eu acho que as histórias da primeira temporada eram mais diferentes. É. Diferentes. Os personagens eram mais interessantes. Tinha o Mark Butler, que fez o gerente do hotel. Aquele personagem dele é maravilhoso. Maravilhoso. Tem uma escena, ele fala, meu Deus do céu. Gente, eu não fui muito louca, assim. Esse já tem aqueles núcleos hétero. Muito hétero. Que cansa. Que casalzinho. Pois é. Pois é. Mas, não quer dizer que a série não seja boa. Não é interessante. Pessoalmente, pra mim, ela teve mais esse impacto de Itaormina. Porque eu conheci Itaormina. Ah, tá. Eu conheci essa cidade. E... Mas, mesmo que eu não tivesse conhecido a Itália, aquelas... Aquelas... Aquelas imagens. Mas, Itaormina é uma cidade lindíssima. Eu fui. Já tem muito. Fui nos anos 90. Tá. E... Eu tive lá. Por dois motivos. Um era um festival de cinema e de vídeo. Tinha uma exposição do Antônio Montadas. Uau. Um festival de cinema e de vídeo lá. Aí eu fui. Mas, eu também queria conhecer essa parte da Cecília. Porque ali perto de Itaormina é onde nasceu o meu avô. Ah. Ele nasceu num povoadinho ali perto da Piazza Armerina. Que máximo. E aí eu queria ir lá. Sim. Eu descobri que essa Piazza Armerina tem uns afrescos em cavernas. Sim, sim. E eu queria ir. Infelizmente, eu não consegui ir. Porque era agosto na Itália. Nunca faça isso. No último mês que você deve ir para a Itália. Meu Deus. Porque foi de uma polícia mesmo. Na minha parte. Foi um calor. Ah, sim. Tem no verão. Pois é. E aí eu marquei. Tinha uma excursão para a tal da Piazza Armerina. E eles... Porque eu sei lá. Não. Tá mais de 50 graus lá na cavernas. Não vai ter. Gente. Aí... Aí eu não fui. Mas... Mas a cidade é espetacular. Imagina. Aí tem o vulcão Etna. que você vai passar. Tem um pedaço da lava. Ela me mostrou. Tem uma lava que eu peguei no chão. Ah, que maravilhoso. E... E... Coisa espetacular. Mas melhor para isso se você for com seu papo romântico. Caralho. Caralho. Porque é um lugar muito romântico. As vistas... Descobrantes. É lá em cima. É lá embaixo e tal. Eu acho que tem muitos drones que devem ter filmado. Né? As cenas de várias vocações. Pois é. É. Só por isso... Já vale. Já vale. Só pelas imagens da Itália. Eu achei que teve um pouquinho daquele elemento Emily in Paris. Que é lá. Um pouquinho de... De estereótipo de italiano. Sim. Sim. Mas nada que... Que desabonem a série. Seria ótimo, né? Sim. Mas eu gosto das atrizes. Tem a atriz italiana também. Que eu acho que vai ganhar prêmio. Porque ela tá maravilhosa. E faz a gerente do hotel. Que é Sabrina Impaciatore. Impaciatore. Ela tá muito boa. Eu gosto. O que você acha da atriz? É dos casais. Dos casais? Dos casais? A segunda temporada. Que é com a obra em casa. Tudo de bom. Ia ficar complicado ali. Mas ela chama Megan Farin. Sim. Que faz a Daphne. Eu gosto dela. Já tinha visto ela no The Bold Type. Que é uma série que passa na Netflix. Que é sobre três moças muito jovens. Que começam a trabalhar numa revista. Óbvio que eu gostei. É uma série bem TV. Mas ela tá ótima. Ela é o melhor da série. E... Mas a Albrecht faz. Ela rouba todas as cenas. Ela é... O olhar dela. Que difumina. É. É. É imônica. Maravilhosa. Tem gente. Engraçada. É. Maravilhosa. É. Maravilhosa. E tem o... O F. Murray Abraham. Ah. Ele é maravilhoso. Que faz o avô. E ele realmente já tem oitenta e poucos anos. E ele tá aí. Ele tá na White Lotus. E tá numa outra série que eu amo. Que é a Minty Quest. Tá na primeira e na segunda temporada. Já tem a primeira e não dá. Acho que ele foi fazer a White Lotus. Pode ser. Mas ele é maravilhoso. Maravilhoso. E... Então. Diferente da primeira temporada. Que eu acho que eles estavam mais... Trabalhavam mais com os personagens. Que trabalhavam no hotel. Com o gerente do hotel. Com as pessoas que dava assistência ali à gerência. Nessa segunda temporada não. São os personagens que são os clientes. Que vão passar lá as férias e tal. E tem as tramas todas entre eles. É. 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 Então. Vamos falar sobre quem a gente acha que vai ser. O cadáver e o... Com os cadáveres, né? Com os cadáveres, né? Parece que vai ser mais lindo, né? Com os cadáveres. Que sim. As especulações. Eu tenho teorias sobre vários núcleos. Então, vamos lá. Começa aí. O que você acha? Tem o núcleo ali das profissionais. Do sexo. Que estão ali em conta. A Simona Tabasco. Que é a minha, né? Isso. E tem a outra que... Sim. Que é a... Que canta também. Que tem um caso... Ah, a Simona é Lutia, né? E a... E a... E a... A... A Simona é Lutia, né? A Simona é Lutia. É muito boa ela. É. É linda. Nossa. E a... Beatriz... Grana. Que faz a Mia. Que faz a Mia. Elas são divertidas. Sim. Né? Eu acho que dá leveza ali. É sério. É. Eu, de início, eu não achava que elas fossem profissionais. Elas... Fazendo um bico. Um bico. Um bico rápido. Assim. Ou tirar uma grana ali. Mas, sabe? Não achei que tivesse aquela... Aquela estrutura de cafetão e não sei o que que veio aparecer. Sim. No final. É. Porque eu acho que... E também não sei se aquilo é aquilo mesmo ou se é só um teatrinho ali. Eu acho mais que é um teatrinho, mas nem sei. Será? Não sei. Eu acho que é um teatrinho pra enganar o pessoal lá pra tirar uma grana. Mas eu não acho que aquele cara esteja tirando grana da Lutia. É. E aí o núcleo da Jenny foi com os italianos lá, com os palácios. É interessante. É bem interessante. Eu já desconfiei do Quentin, que é o personagem do Tom Hollander. Sim. Tom Hollander. Ele faz o Quentin. Ele... Desde o início eu achei estranho aquilo. Achei tudo estranho. Tudo que odeia a Tânia, eu acho que é alguém querendo arrancar. Ela querendo tirar um pedaço de três. Já sabe que ela pode render alguma coisa. Mas eu acho que é bem por aí. É. Eu acho que sim. É. É uma trama pra poder... Não sei como... É... Não sei. E aparentemente tem a ver com aquele marido dela que era quem eu queria que morresse logo. O Min tem que entender. Ele deve voltar. Ele deve voltar no último episódio. É. Vai aparecer tudo. É. Quem dizem que vai aparecer no último episódio é a mulher do... Do... Interior ali. Como é que é o nome dele? É... Dominic. Dominic. Que é a... Laura Dern. Laura Dern. Que já apareceu em voz. É ela a voz... A voz que ele não fala com ele no telefone. Né? Então... Acho que ela vai aparecer no final. Ou não. Não sei. Um pouco tempo. É. E o garoto de programa? Quer dizer... Um sobrinho do outro. Ele... Eu acho que ele também... Ele deve ser um... Lindo, né? Lindo de morrer. É. Maravilhoso. Fofo. Somos dias sem roubar. Boi Lixo. É... É o Ed Lotus dos Boi Lixo. Leo Wood... Woodall. É isso. Woodall. Woodall. Que faz do Jack. É. Leo Woodall. É Leo. É. Ele é bom. Ele é bom. É uma graça, né? Simpático. É fofo. É tudo de bom. Só podia andar ruim. Boi Lixo. Boi Lixo. Agora o outro Boi Lixo. É o personagem do Theo James. Que inclusive aparece como veio ao mundo. Sim. E essa polêmica do Theo. A polêmica é que ele usa ou não a prótese pra... Pra que que eu vim fazer? Vai fazer uma prótese de algo que já está ali? Pois é, eu vim na entrevista dele. Isso é pra mim. Não pensa mole. Ele é bom. Você vai ter que usar uma prótese. Tá bom. Mas só que parece que a moça que finalizou a prótese fez uma prótese muito grande. E ele usou. Gente. Olha, eu trabalhei uma vez numa gravação lá nos Estados Unidos. Mas era o contrário. Era uma prótese. O cara supostamente estaria novo na imagem. Era pra esconder. Era pra esconder. Ele virou um e um do outro. Mas eu acho que aqui não é o caso. Porque... Alguém vai usar uma prótese? Pra quê? Não sei. Mas as séries hoje em dia tem que mostrar... Homem era um tabu. Pra mostrar a nudez masculina. Mostrava-se mais mulher. Ou de frente. Ou sei. Agora o homem tem que ter bunda de homem. Tem que ter o pau também. Mostrando a nudez pra frente. Porque se não... Hoje... Não. Eu não tenho... Prótese. Que foi também o Mark Wahlberg também. Que usou também. O Gneiss. É um filme de 20 anos atrás. Sim. 24 anos atrás. Ah, a prótese é sucesso. Ele disse que usou prótese. Não usou prótese de nada. É conversa pra ele. Era dele mesmo. Prótese. Ai, meu Deus. Quem sabe o que é? Do que já é. Não. 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 Ai, meu Deus do céu. Que bom. Não. Eu não podia fazer aquele prótese. Mas enfim. Se a conversa mole pra... Pra dar pano pra... Pra audiência. Não. E dar conversas engraçadas em talk show. Não. 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 Mas então. Você acha que essa segunda temporada também vai ocorrer a prêmios quando foi a primeira? Com certeza, né? Com certeza, senhora. A Aubrey Plaza está na fila. Está na fila. Está na fila. Eu gostei muito do boy lixo do Cameron. É. Eu acho que ele está muito bem. Não. Falando da interpretação mesmo. Eu acho que dos homens, ele, o Quentin, do Tom Hollander, acho que podiam ter desenvolvido mais o personagem dele. Você acha? Eu acho. Acho que teve pouco do personagem dele. Como eu acho também que a Jennifer teve uma participação... Menor também. Eu acho que isso explorou mais os outros personagens, né? É. Apesar dela ser a única que está nas duas temporadas. É. Acabou que o núcleo mais dos casais. Os dois casais. Sim. E a historinha da Porsche. Né? A Porsche é ótima. Tem um filme dela. Hailey Lou. Hailey... Hailey Lou Richardson. Tem um filme dela na HBO que ela fica grávida e a Barbie Ferreira é a amiga que vai ajudar ela a fazer um aborto. Chega. É um ótimo filme. Ha. 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 Ela se veste mal Se veste mal Horrível Mas acho que completa Da confusão mental Ela é tudo errada Ela erra tudo Ela escolhe errado Os namorados Ela escolhe A chefe errada É um pingo de intuição Mas eu acho que Para a temporada 3 Ele vai ter que dar Vai ser aonde? Ele não falou Na entrevista que a gente viu Que ele queria ir para a Ásia Podia ter que ir para o Rio Imagina gente Todos tomam a temporada Isso é maravilhoso Vamos dar ideia Lidando com os fantasmas De água gata Nossa Todos ficaram Meu Deus Vamos botar uma ideia nele Eu acho que vai ser legal Vai ser sucesso total O que mais temos para falar dele? O que você acha? Quem você acha que vai morrer? Olha O 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 já está dando com a língua que era sobrinho que morava com o tio Rico que a gente já sabe que não é o sobrinho do tio Rico eu acho que ele pode ser um dos que morre e eu não sei e dos dois casais eu acho que o Will Sharp que faz o Intang eu acho que ele brigando com o tio James que faz o Cameron eu acho que pode ser um dos dois também não sei já que foi a Daphne que achou o cadáver pode ser alguma coisa ali dentro daquele núcleo pode ser, vamos te esperar não, eu queria que fosse o marido de Tânia já vai, meu Deus já vai, vai é a temporada dos boy list, tem pelo menos três nossa mas como diz o amigo meu é um grande novelão espero que tenha um grande final também não é? sim o que mais? então o próximo episódio quando a gente se falar de novo já vai ter terminado já vai ter terminado aí a gente comenta mais então é isso ótimo então aqui é o Chiquinho Júnior e a Beth Ferreira estamos no que tem pra ver o que tem pra ver até a próxima tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto